Olá, quem fala é o Diogo Snegler do Bonsai Sul de Minas, fazendo esse vídeo aqui rapidinho para poder dar uma dica sobre a limpeza no bonsai. O que seria limpeza? Tirar a sujeira da planta? Talvez em outra ocasião, mas a limpeza das folhas e dos galhos. A gente pode ver aqui que essa parte da minha direita aqui está mais rala e essa parte aqui está mais densa. O que seria limpeza? A limpeza seria retirada dos brotos e dos galhos que não vão conduzir a planta para uma harmonia de galhos bem bifurcados e bem distribuídos. Então, como a gente faz isso? A gente pesquisa, começa a pesquisar patamar por patamar, até limpando as folhas de dentro, tirando todas as folhinhas, todos os galhos que ficam por dentro, que não vão condizer com uma boa distribuição dos galhos. Isso é uma coisa que a gente consegue com a prática. É preciso praticar a arte do bonsai. A arte do bonsai, como a maioria das artes, é prática. Com o tempo, isso acaba que aparece automaticamente. Quando você pega uma planta, você já consegue identificar todos os galhos primários, secundários, aquilo que você quer deixar. E a minha dica é essa. Brinque com suas plantas e mantenha sempre uma boa limpeza daquilo que você quer conduzir. Principalmente em plantas como a ceriça e o pingo de ouro, que são plantas explosivas nas brotações de folhas. Se você deixar, vai virar uma galharada que não vai dar para você mostrar muito bem os galhos entre as folhas. Vai virar apenas um monte de folhas com galhos mal distribuídos. É isso aí, pessoal. Limpeza pronta. A gente já pode ver que agora a gente consegue enxergar bem mais a estrutura da planta. Caso seja, tenha necessidade de fazer alguma armação, fazer algum tracionamento de algum galho. E agora eu vou deixar toda essa área que eu limpei, eu vou manter limpa agora, retirando toda a brotação que for surgindo nessa área que já está limpa. Deixando apenas crescer o restante para cima. A minha intenção é que essa planta é deixar ela engrossar bem mais. Uma planta que está sendo trabalhada em estilo raízes expostas, né? E é isso aí. Essa é a dica que eu queria dar para vocês. A necessidade da limpeza nas plantas. Deixar um abraço para vocês aí. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.